Deus não quer condenar, Deus quer salvar, Deus não quer condenar, Deus quer salvar, os homens querem condenar, nunca esqueça, Jesus não, então se tem alguém na tua casa, na tua família, se tem alguém na tua história, se tem alguém na tua comunidade, na paróquia, que possa estar errado, cuidado, que nunca saia de nós, uma condenação, mas sempre uma atitude, de trazer a conversão, cuidado, tem muita gente que está se fazendo, que é dono do céu, dando senha para o céu, cuidado meu filho, que vai faltar para você, tem muita gente que está se achando melhor do que os outros, tem muita gente nas nossas igrejas, que se acha que são os bons, Jesus nunca fez isso.